Olá, bom dia! Bem-vindos ao final do CL. Graças a Deus, hoje é a sexta do ICL. Rolê ICL. Rolê ICL. Oi, nós aqui, travês! Fala, pessoal! Boa tarde, começando mais um Rolê ICL na tarde desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. O ano está acabando. Logo mais entraremos no embate chocotone versus panetone. Se é para colocar maçã na maionese de fim de ano, se teremos uva passa com arroz nas festividades natalinas e do ano que irá entrar 2024. Mas estes são temas para outros programas do Rolê ICL. Hoje estamos começando aqui, nesta segunda-feira, para falar sobre os principais assuntos da internet. Os assuntos da internet que não são tão principais assim, mas a gente acha que são legais de você ficar sabendo, participando aqui com a gente também. E também, uns vídeos que a gente separou para vocês. Vocês sairão deste Rolê ICL sabendo sobre o que de mais importante está acontecendo neste país, na internet e nas redes sociais. Lembrando que vocês participam comigo aqui também nos comentários. Já temos comentários aqui. Cadê? A Fran Estel, Paraná na área, Panetone, Uva Passa e tudo que eu tenho direito. A Mônica de Oliveira falando, amo o Cogu, falando dos meus cogumelos. Parece que eu tomei um cogumelo mágico. Essa tem aí separada, Guilherme? Eu devo ter comido um cogumelo mágico. Eu devo ter comido um cogumelo mágico. Belíssima camisa que estou usando hoje. Já, já eu agradeço a camisa, a camiseteria que está me vestindo aqui neste programa. O Roberto Milagres de João Pessoa, na Paraíba. A Shirley Motas de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O João Santiago perguntando se a música do Rolê ICL é do Abujanra. Não, não é do Abujanra a música do Rolê ICL. É do Igor Santana, aqui, da nossa produção. O João Santiago já perguntando onde eu estava. Estou aqui com vocês, já no começo do Rolê ICL. A Larissa Sakihara falando, a partir de hoje, sou Vasco desde pequena. O Vinícius Reis, como é que fica a abstinência para o Rolê, já que você está deixando o William? Faz anos que não tem Rolê. Teve Rolê na quarta-feira, mas aí o feriado, este que vos fala, tem direito de descansar também. Estava em Santa Catarina, mandando um beijo para todo mundo que me parou na rua. Acreditem, várias pessoas em Balneário Camboriú me pararam para falar sobre o Rolê ICL, sobre o ICL Notícias, sobre os nossos programas. Então, agradecendo a todos e todas que me viram por lá, e todos e todas que estão aqui com a gente no Rolê ICL, nesta segunda-feira. Olá, Guilherme Bessa, meu diretor. Cadê você? Fala, pessoal. Beleza? Estamos começando aqui num cenário novo, né? Já fomos promovidos, né? É o melhor programa da casa. Sim. Mas eu perdi um projeto, né? Então, estou sem alguns áudios e estou bem triste, né? Mas eu vou arrumando as coisas durante. O que eles gostam mesmo é de uma boquinha. Bancada, bancada. A gente vai tentar fazer um programa bom para vocês, mesmo com os probleminhas técnicos. Obrigado, Guilherme. Lá atrás é Ana Carolina, nossa roteirista. Vocês viram. O Igor Santana, do nosso áudio. É o Igor que está fazendo hoje, não? Não tem mais áudio. Manda embora, só eu agora. Mandou áudio. Não tem mais ninguém. É só nós, por nós e Deus. E também o Vitinho. E o Vitinho que está solto ainda, né? A polícia não achou. O Vitinho está aqui porque a gente não mostrou a cara dele. Ele está aparecendo. Ele vai preso. Vamos lá, começando aqui. O Gabriel dizendo que eu estou com o olho de 4h20. Gente, é sono mesmo. Eu cheguei hoje cedo em Santa Catarina. Por isso que eu não fiz o N1, inclusive. Estou morrendo de sono. Mas, na força do café, estou aqui fazendo um programa para vocês. Hoje, lembrando, vocês podem participar conosco através do telefone 11-988-992893. Podem mandar vídeos, sugestões de memes, de vídeos, de tweets, de conteúdos digitais que vocês achem legal a gente mostrar aqui no programa. Beleza? Vamos para a nossa nuvem de palavras, feito pelo Pedro Barciella, nosso analista de redes sociais, do que de mais relevante aconteceu no fim de semana e nesta segunda-feira. Então, temos aí Enem, mulher, redação, trabalho, invisibilidade, prova, falando, questão, falando sobre a redação do Enem e sobre a prova do Enem que aconteceu no último domingo e movimentou as redes sociais neste fim de semana. Também temos lá, falando sobre Libertadores, Fluminense deixou de ser a Virgem das Américas, conquistou a Libertadores pela primeira vez. Falaremos brevemente sobre isso. E também vamos falar sobre energia lá embaixo. Vocês estão vendo a energia pequenininha, que é que nem a energia na cidade de São Paulo. Não tem para grande parte ainda dos paulistanos, as pessoas que moram na cidade de São Paulo, é uma chuva torrencial, ainda na semana passada, deixa as pessoas, algumas delas, há mais de 60 horas sem energia elétrica. Então, falaremos sobre esses temas no começo do programa e outros que vão nos desenrolando com o passar do programa, nessa nuvenzinha feita por Pedro Barciella. Mas já separei para vocês aí Débora Aladim, trabalho, Enem, mulher, redação, invisibilidade, prova, tudo isso tem a ver com o nosso primeiro tema de hoje, que é a prova do Enem. Primeiro dia do Enem foi ontem, dia 5 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha nas provas de linguagem e ciências humanas, além da redação que causou tanta polêmica nas redes sociais. Mais de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para a prova, segundo o Enep, 28% de abstenção, e no outro domingo, dia 12 de novembro, serão as questões de matemática e ciências da natureza. Antes da prova, no sábado, o presidente Lula postou um vídeo mostrando uma jaca. Vamos mostrar o vídeo, que o vídeo foi bem divertido nas redes sociais no fim de semana antes da prova. Pode soltar, Vitinho, para nós. Você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca. Uma jaca aqui no Palácio da Morada. Essa daqui me parece que é a jaca do UNA. Eu vou pegar e vou cortar, para ver se é possível comer alguma coisa. Se cair no exame de vocês amanhã, jaca, olha bem, isso aqui é uma jaca. Tem gente que está aqui comigo que pensava que era uma uva, que não é jaca. O presidente Lula segue nessa pegada de falar sobre frutas, de todo o pomar lá do Palácio da Alvorada. O presidente Lula falando sobre a importância desse momento para os estudantes que fizeram o Enem. Ele já tinha feito um vídeo, dois meses atrás, mostrando o Jabuticavas, e agora mostrando o Enem, a jaca, antes da prova do Enem. O presidente Lula falou isso, e aí, depois, isso foi postado no sábado à noite, e aí, domingo de manhã, foi a hora da prova. Vocês vão ver aí um print do G1 falando sobre o tema da redação, o tema da redação. Caraca, você viu? O que aconteceu? Põe de novo, Vitor. Ele e o cara fez uma transição aqui sensacional. Tem uma transição? Tem uma transição? Olha lá, olha lá. Caraca, palmas para o profissional, hein? Palmas para o profissional, Vitinho, em busca de não ser demitido e ou preso pela polícia, já que Vitinho é procurado pela justiça. Tá aí, vocês estão vendo, depois da palhaçadinha, o tema da redação foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Meu namorado fez Enem há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, três anos atrás, e aí ele me explicou que todas as palavras têm que aparecer na sua redação do Enem para você ter notas boas. Agora vamos rolando aí os nossos próximos prints que eu vou lendo. O primeiro deles é uma charge que fala exatamente sobre isso, uma charge que foi postada pela Elianai Castro, uma charge assinada pelo Ninil. E aí mostra uma mulher regando a planta, passando a roupa, cuidando do bebê e falando exatamente sobre o tema da redação, que é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. E o homem vem de TV falando que trabalho. Ah, temos a enquete aberta. A Ana Carolina me lembrou aqui agora que temos uma enquete aberta. Você prestou o Enem este ano? Sim, não ou cheguei atrasado? Não temos vídeos de pessoas chegando atrasadas, inclusive porque eu acho mancado. Às vezes as pessoas realmente têm problemas e se atrasam na vida. Eu vou mostrar um post de atraso que tem a ver com este tema. Mas está aí a enquete aberta para vocês. Viviane Veras, da nossa moderação de comentários aqui, está trabalhando para fazer as enquetes acontecerem. Um beijo para Vivi também que está com a gente. Mais um print? Pode ir para o próximo aí, Vitinho, por favor. Esse aí é... Aí depois inventei o dado do IBGE, onde mostra que 82% das mulheres que exercem alguma função de cuidadora sofrem depressão por se sentirem cansadas e sozinhas. O corretor tendo três minutos para corrigir a redação e pensando, rapaz, está certo isso? Que é inclusive um áudio ótimo do está certo isso. Tem os outros, eu na redação do Enem, que é o nosso próximo que a gente vai mostrar aí. Que é um vídeo... Não, não era esse não, mas tudo bem. Esse aí é... Fiz a redação, galera. Vamos fazer uma festa. As mulheres trazem a cerveja e salgado, os homens não vêm. Falando ainda sobre esse tema da invisibilidade, do trabalho de cuidado das mulheres. Vamos para o próximo. Pode ir rodando, Vitinho. Aí é um videozinho da Anitta, um clássico. Vamos rodar só com o comecinho do áudio, Vitinho. Um vídeo clássico da Anitta. E aí, vamos para o único que eu vou mostrar, o único atraso de verdade, esse da dona de Janira. Pode colocar aí, Vitinho, o da dona de Janira que está aí. O da dona de Janira... O que é dele? Ah, não. A dona de Janira chegou no horário, mas é um post muito bacana da gente mostrar. Só coloca aí em tela cheia, Vitinho, porque eu não estou conseguindo ler daqui. Eu não consegui abrir o link aqui. Aí mostra o Danilo Santana, colocou a mãe dele, fazendo o Enem pela primeira vez. E aí o Ludovico postou aí, espera que a dona de Janira tenha aberto um sorriso de canto ao ler o tema da redação e tenha massacrado, né? Exatamente o tema das mulheres que precisam se dividir no cuidado, no trabalho de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar de todos. E ainda, muitas vezes, fazendo o trabalho fora de casa também, né? A dupla jornada de trabalho das mulheres. E eu disse que eu não ia mostrar atrasado, eu não vou mostrar o vídeo porque é da Globo. Mas esse aí, Mãe Chega Atrasada, é um exemplo muito bom. O Choquei trouxe, eu só vou mostrar esse printzinho. Era para mostrar a pessoa, né, Vitinho, na verdade. Era o Renan Repórter, mas a mulher que chega. Isso. Gui, você consegue compartilhar minha tela aqui? Porque o Vitinho não fez o trabalho dele adequadamente. Se você conseguir, só para mostrar. Aqui, ó, essa é a pessoa. Eu vou mostrar só aqui o print, só a carinha dela. Mas Mãe Chega Atrasada para o Enem após priorizar a ida do filho para o local da prova. E aí os internautas, né, comentando essa matéria, essa entrevista da Globo News, dizem que exatamente ela é um exemplo disso. Ela teve que levar o filho para fazer o Enem em outro lugar, em outra escola. E aí chegou atrasada para a própria prova do Enem que iria fazer. Então aí, essa mãe é um exemplo do que esse tema do Enem queria dizer. Mais um para a gente fechar aqui. Machistas vendo o tema da redação desse ano. Vamos... Não, mas não vou botar não. Vou botar não. Isso, é isso aí. Para fechar, os machistas vendo o tema da redação tiveram que escrever sobre a importância do... De combater a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres, que foi o tema da redação do Enem deste ano. Boa sorte a todos que fizeram a prova do Enem ontem e boa sorte a todos que farão também no próximo domingo. O Rolê ICL trará sempre atualizações sobre o Enem aqui para vocês. Podemos assim fechar nossa enquete, que já estava aberta. Aproveitar para ler alguns comentários de vocês que estão aqui comentando a gente. A Vera Galvão falando que os bolsominos já estão fora. Eliminação de milhões por conta do tema proposto pelo Enem. A Capivara Criativa dizendo que tem vídeo de chororô de Encel, Nenê. A gente optou por não trazer esse chororô aqui, viu, Capivara? Tem gente falando sobre o nosso próximo tema aqui, sobre apagão. O Vinícius Reis falou um monte de redpill, bozo afetivo, Encel, Cogominions, fora da Federal, zerando nessa redação. Eu só acho lindo demais. A gente também. A gente acha maravilhoso. Temos o resultado. Não, mas o print direito é outra coisa. Temos o resultado aqui da nossa enquete. 91% não fez Enem, já estão na faculdade, formados ou só, não querem fazer mesmo. 6% chegaram atrasados e 2% sim fizeram. Então, a todos esses 2% que fizeram, boa sorte para todos e todas vocês que fizeram a prova do Enem neste ano. Quem teve dificuldade em fazer a prova do Enem foi quem estava na cidade de São Paulo, é o nosso próximo tema. Agora, bota a nuvem de palavras aí para a gente, Gui, de novo, só para eu mostrar o tema. Só vamos agradecer a galera que veio do Galãs Feios aí, muito obrigado. A galera que veio do Galãs Feios, um beijo para os nossos galãs, inclusive para o Helder, para o Beze e a todo mundo que chegou aqui do Galãs Feios, já desembarcou de um programa para o outro. A gente agradece muito, somos fãs dos Galãs Feios mais lindos deste Brasil, inclusive um beijo para os dois e para todo mundo que chegou vindo do Galãs. Você está vendo lá embaixo, a energia pequenininho, e a gente vai falar sobre isso porque foi o tema dos últimos 4 dias na cidade de São Paulo. Obviamente, a gente não fez o Rolê CL na quinta e na sexta-feira, então a gente não trouxe esse tema, mas é um tema que se arrasta até hoje, porque nós falaremos sobre a situação da energia elétrica na cidade de São Paulo. Vamos abrir nossa enquete aqui, a Viviane está abrindo aqui para a gente o que você fez durante o apagão em São Paulo, se você está em São Paulo, obviamente. Leia um livro, dormiu ou à meia-noite te conto. Hum, misterioso. Se quiser, pode dizer nos comentários aqui também o que vocês fizeram no apagão aqui de São Paulo ou o que você faz durante o apagão aí na sua cidade, visto que problemas com a energia elétrica são frequentes no Brasil inteiro. É, o César, vamos abrir aí com o nosso print do Calejão, falando sobre o que rolou. Olha, agora tem que ter, desce o negócio, é muita tecnologia, o Vitinho passou o feriado inteiro testando coisas novas para fazer aqui no Rolê CL. É, o nosso querido Calejão aqui do nosso Sinapse CL. E as tarjas estão ótimas também. As tarjas estão bem bonitas assim, está bem bacana. Ótimo. É, Vitinho, o mago das transições, procurado em mais de 30 países. Vitinho não sai de casa, só de máscara. É, acho que é Covid, não, é que é para a polícia não identificar. É, o César da Calejão postou, ó, privatiza que melhora. Está sem luz? Vote no Tarcísio de Freitas e no Ricardo Nunes e fique sem água também. Porque aqui em São Paulo, o apagão e essa matéria de hoje de manhã, já chega a 60 horas com 500 mil imóveis às escuras. Várias regiões da cidade de São Paulo ainda não tiveram a energia elétrica reabastecida e pior, em muitos lugares já está faltando água também. Então, é um problema muito sério na cidade inteira. E aí, obviamente, os paulistanos, os que estão vivendo este drama, quais são as duas coisas que o brasileiro faz quando tem um problema? Reclama na internet e meme. Então, vamos aos memes para poder depois falar sobre a parte política mesmo desta questão do apagão aqui em São Paulo. A galera começou a achar velas, né, para poder... Ó o Vitinho, ele faz uns negócios malucos novos agora, bacana. A gente tem o post aí do Xossost, falando que, sim, choveu, a luz caiu, ficou sem sinal e agora estão usando as velas decorativas de Natal para iluminar a casa. Tem gente que vai ficar hoje à noite sem luz também, então as pessoas estão usando a criatividade, né? Aqui para baixo tem... Está com luz na sua casa? Na minha casa... Na minha casa foi maluco, porque eu estava viajando, né, mas a minha mãe estava em casa e aí tem duas fases o prédio, uma caiu e a outra ficou. Então metade do apartamento estava com luz e metade sem. A geladeira estava funcionando, mas a TV não. Estava bem bacana a situação lá no meu prédio, agora já normalizou. A Reibarina postou que eles estão tendo que usar agora próximo... Tá aí, Vitinho? Está acordado? Bom dia. Enel, liga-nos imediatamente, pois a minha mãe já está usando as velas da Macumba para iluminar a casa. Está aí as velinhas coloridas de quem é da Umbanda, do Candomblé, usadas infelizmente, não para o santo nesse caso, mas para poder iluminar as casas aqui de São Paulo que ficaram sem luz. Tem um meme da Enel, a Amimir, o Sheik Sharif postou aí, nem começou a chover ainda, bate um vento um pouquinho mais forte em São Paulo, energia elétrica da Enel, a Amimir. A energia elétrica cai muito fácil aqui em São Paulo, é aquele negócio, né, gente, privatiza que melhora, vocês estão vendo aí. Casas há 60 horas sem energia elétrica em São Paulo, da privatizada Enel, a fornecedora de energia elétrica aqui da cidade de São Paulo, né, não é do estado inteiro, é de boa parte do estado, mas não é do estado inteiro. Tem aí a previsão da Enel também, que é o próximo bacana, a gente já usou aí, inclusive, na nossa enquete, previsão que a Enel deu para a energia voltar aqui na região é só meia-noite, aí é o meme clássico do oi, oi, vou te contar um segredo meia-noite, meia-noite é a hora que a Enel diz que vai ligar, vai ligar é nada, né, para muitas das casas elas vão permanecer certamente até amanhã ainda sem energia elétrica. E tem mais um do atendimento da Enel, que é assim que funciona, ó, oi, a Enel está assim hoje, o povo quer eletrificar tudo, oi, socorro, emergência, tchau, a Enel desliga. O Thiago Shoya, que é um grande amigo meu, um grande jornalista, repórter do Tempo, da Rede Globo, fez um post aí sobre a energia voltando. Vejam o vídeo da festa das pessoas com a energia voltando em alguns bairros aqui de São Paulo ontem à noite. Acabou de voltar a luz, 53 horas depois, olha a comemoração no bairro. Inacreditável. 53 horas. Que ponto a gente chega, né? A que ponto chegamos? Aí o Shoya postou esse vídeo, 53 horas e 13 minutos sem energia elétrica. Ontem à noite, lá no bairro do Shoya, segundo ele, na zona sul de São Paulo, voltou a energia. Na Moca, por exemplo, há 63 horas sem energia elétrica. Eu acho que é uma situação absurda. Oi, Guilherme. A Camila tem uma dúvida que eu também tenho aqui. É Enel ou Enel? Aí é uma... Eu falo Enel. É Enel ou Enel? Eu falo Enel. Porque talvez esteja errado. Mas eu acho que é Enel. Não é Enel? Vocês falem aí nos nossos comentários se é Enel ou Enel. Mas eu acho que é Enel. Como eles falam? Eu sempre costumo ver como é que a pessoa fala do próprio nome, né? No caso da empresa, como é que a empresa se chama? A empresa se chama de Enel ou Enel? Por que Enel? Não é energia elétrica? Enfim, não sei. Vamos descobrir. A gente traz a informação para vocês. O Guilherme Boulos fez uma ponderação muito boa em relação a essa queda de energia elétrica. Lembrando no corte de funcionários. O Boulos falou aí. Serviço pior, tarifa mais cara e quatro dias sem luz. E aí tem uma matéria lembrando que a Enel cortou 36% dos empregados desde 2019. O universo dos clientes atendidos pela elétrica italiana, porque a Enel é uma empresa italiana, cresceu 7% na região metropolitana e a empresa nega que tem a reação às emergências menos eficientes do que no passado. A matéria não é de hoje, mas a matéria é importante, né? Já que a gente vê que ainda tem lugares da cidade de São Paulo que estão sem energia elétrica até agora graças à ineficiência da Enel. E aí tem uma doideira que até o Fábio Weingarten, o ex-secretário do Bolsonaro, fez um post criticando a privatização. Aí ele falou aí, apanhou mais que tapete em dia de mudança. Disse, em teoria, a privatização é maravilhosa. Bairros de São Paulo estão no escuro há mais de 30 horas. Se com energia elétrica o transtorno é enorme, imagina se a companhia de água cair nas mãos de grupos tão incompetentes quanto os de energia. E aí, apanhando mais que tapete em dia de mudança nos comentários, o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo, de Jair Bolsonaro, criticando a privatização. Mas quem gosta de privatização é o Tarcísio. Vamos ver o vídeo do Tarcísio, não precisa nem colocar áudio, pode deixar eu falando. Só para vocês lembrarem, quem gosta muito de privatização é o Tarcísio. Esse descontrole que vocês estão vendo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi quando ele fez a privatização de um trecho do Rodoanel aqui em São Paulo, de estradas de São Paulo, para você que não é de São Paulo, aqui da capital paulista. Então está aí o descontrole do Tarcísio batendo o martelo e quebrando o negócio para abrir o pregão que iria vender a concessão dessas rodovias à iniciativa privada. A imprensa não quis falar muito sobre esse assunto, a gente tem a capa de hoje do Estadão, falando da Folha de São Paulo, falando sobre esse assunto. E aí a Ana Paula Alfano diz aí, um milhão de paulistanos sem energia há três dias. E a primeira página do jornal, eu estou lendo o outro ainda, aí amigo. E a primeira página do maior jornal da cidade, do país, está como? Achem a notícia, abaixo de mudança climática, reduz neve e altera a produção de vinho e azeite na Argentina. Lá está uma notita falando sobre a falta de energia elétrica em São Paulo. Então a imprensa não quis falar muito sobre esse assunto. Agradecer as quase duas mil pessoas que estão vendo o Rolê CL ao vivo agora, pedindo para vocês deixarem os comentários de vocês, deixarem a curtida, compartilharem o programa. A gente tem o programa ao vivo agora e depois ele sobe separadinho mais tarde, então quem assistiu o programa depois também, agradecendo muito a vocês, deixem a curtida e o comentário também no vídeo que vai subir mais tarde, não agora, ao vivo. E vamos fechar nossa enquete, tem mais, acho que dois memes para mostrar. Vamos mostrar os dois memes que faltam? Bitinho, meu amor. Tem ainda esse falando sobre o Tarcísio, o paulistanos e energia em casa e o Tarcísio explicando que privatizar é a solução. Não é, obviamente, tem a ver com a privatização dos trens também, que tem a ver com essa sanha privatista do Tarcísio. A gente já falou aqui no Rolê CL, inclusive, sobre o problema dos trens de São Paulo entregues à iniciativa privada e dando problema. E tem um outro print aí que é de Goiás, mas a Enel também atende Goiás. E aí tem esse meme que rolou lá em Goiás e que foi ressuscitado aqui em São Paulo. Antigamente eu tinha medo do escuro, mas graças à Enel, hoje eu tenho medo da luz e a galera com medo do tamanho da conta de luz que vem da Enel para um serviço péssimo prestado pela Enel, uma empresa italiana que tem a concessão de energia elétrica em várias regiões do Brasil. Amanhã, certamente, atualizaremos a situação do apagão em São Paulo. O que você fez durante o apagão? O resultado da enquete aqui, à meia-noite eu te conto 45%, dorme 43% e lê um livro 11%, mas como é que dá para ler o livro também do escurinho? Não sabemos, né gente? Só se for com uma velhinha, mas sempre é um risco. Fechamos esse tema e vou passar rapidamente por um outro tema para falar também de política, acreditei em vocês, mesmo não parecendo que tenha relação. Vou abrir a última enquete deste nosso último tema, onde você gostaria de passar seu fim de semana? Na final da Libertadores, assistindo a Fórmula 1 ou viajando com o William De Luca? Vejando com o William De Luca, só meu namorado viaja, mas onde você gostaria de passar o seu fim de semana, o seu próximo? Será que entendemos ICL viagens comigo, viajando o Brasil, levando ICLers? Não sabemos. Acho que não, mas não sabemos. Eu vou falar sobre dois temas rapidamente... Posso ir? Oi, Guilherme. Posso ir? Não. Vamos falar sobre dois temas juntos rapidamente. Volta a nossa novinha de palavra só para mostrar para vocês ali o nosso último tema, Guilherme. Ah lá, a gente tem lá campeão, Libertadores, falando América, falando sobre a Libertadores da América. Vou passar rapidamente pelo campeão da Fórmula 1, o Max Verstappen, o piloto holandês, bateu todos os recordes. Já era tricampeão desde o grande prêmio do Qatar, de Fórmula 1, mas segue conforme de títulos, pontos, vitórias. Vocês estão vendo aí, ele comemorando mais uma vitória. Ele ganhou ontem aqui em São Paulo e virou o primeiro piloto a ultrapassar os 500 pontos de uma temporada, garantindo o maior domínio da história da modalidade. E também chegou a 52 vitórias na carreira, se tornando o quarto maior da história, ultrapassando Alan Prost. Mas por que eu trouxe esse tema? Por que o William trouxe o tema da Fórmula 1? Se o William não fala de Fórmula 1 aqui no Rolê CL, porque a gente teve um dos vídeos mais compartilhados nas redes sociais nesse fim de semana, foi a cantora Ludmilla fazendo a sua versão da Vanusa cantando o Hino Nacional. Vamos ver a Ludmilla cantando o Hino Nacional. Com áudio de preferência. E ela esqueceu. E ela esqueceu a música. E aí a galera mandou uma capela, porque aparentemente ela esqueceu. Mas ela falou que o Mickey tinha falhado. E ela falou com o microfone. Mas a gente dá pra ver que ela não mexe a boquinha no começo. Volta o vídeo pro começo, Vitinho. Inclusive esse menino, um fofo, um excelente músico. E aí? Não tá mexendo. Ela tá cantando sim, pô. Aí ela falou o microfone, falou da música e falou que o retorno tava muito ruim. Mas aí a galera não perdoou e disse que a Ludmilla mandou um momento Vanusa. Esqueceu-se de cantar a letra do Hino Nacional. Pra quem não lembra a Vanusa. Ela já morreu, a Vanusa? Não, ela tá viva ainda. Não sei. Tem que pesquisar. A Vanusa protagonizou já também. Ela tá viva nos nossos corações. Ela tá viva nos nossos corações. Ela tá viva de verdade? Eu esqueci. A Vanusa estava cantando o Hino Nacional e também esqueceu-se da letra. Aí rolou esse momento aí que a Ludmilla teria esquecido parte do hino. Ela continuou cantando. Aparentemente sem som o microfone falhou. A Vanusa foi mais legal. Oi? A Vanusa morreu em 2020. Que te estresa. Mas fica aqui o elogio importante de terem chamado a Ludmilla, uma cantora preta da periferia, pra estar lá representando junto com este jovem músico que eu esqueci de anotar o nome aqui, mas que também é uma música muito conhecida nas redes sociais, tocando aí o seu cavaquinho para o Hino Nacional. Tem um videozinho agora, depois do meme, tem um videozinho dela recebendo um abraço do Lewis Hamilton. Antes dela começar o Hino, o Lewis Hamilton foi lá dar um abracinho na Ludmilla. Parece que ele já se conhece e o Lewis Hamilton parou antes de entrar no seu carro, no grid, para dar um beijinho na Ludmilla. O Lewis Hamilton, que é o mais brasileiro dos pilotos de Fórmula 1, hoje em dia tem uma relação muito boa com o Brasil. E para fechar este tema, a gente vai falar sobre o prefeito de São Paulo. A gente falou no tema anterior que a cidade estava às escuras, e aí o prefeito de São Paulo estava onde? Ajudando a cidade a voltar ao normal, falando sobre o caos na cidade de São Paulo. No domingo, mais de 2 milhões de residências sem luz na cidade de São Paulo, sem energia elétrica. Aí a Erika Hilton fez aí a pergunta. O prefeito, entre aspas, Ricardo, não existe a atuando pelo restabelecimento da energia de milhões de pessoas. B, trabalhando para que o transporte coletivo funcione na volta do Enem. C, fazendo qualquer coisa pela cidade. Ou D, em um camarote assistindo Fórmula 1. Vocês estão vendo pela imagem que a alternativa correta é a D. O Ricardo Nunes resolveu, achou que era de bom tom, participar da festa da Fórmula 1 em São Paulo, ao invés de estar resolvendo os problemas da cidade. Tem um outro print aí que a gente tem, de um outro tweet falando sobre ele, dando entrevista no camarote lá da Fórmula 1, enquanto a cidade de São Paulo estava afundada no caos. Essa imagem é de ontem, no começo da tarde, mostra um print da Band, que faz a transmissão da Fórmula 1. O Ricardo Nunes achou que seria de bom tom participar da festa da Fórmula 1 com a cidade de São Paulo afundada no caos. A parte boa é que, quem não conheceu o Ricardo Nunes, está conhecendo agora. O pessoal se pergunta, quem é que é o prefeito de São Paulo? É esse aí, é esse sujeito que acha mais razoável ir assistir a Fórmula 1 no camarote e dar entrevistas falando sobre renovação de contrato do que cuidando da cidade. Atenzione, pickpocket! Atenzione, pickpocket! O ano que vem tem eleição em São Paulo. Lembrem desse sujeito que abandonou a cidade de São Paulo. Ele nem é prefeito, de verdade, a gente não sabe exatamente o que ele faz, mas esse prefeito que abandonou a cidade de São Paulo, enquanto a cidade estava afundada no caos, sem energia elétrica, foi assistir Fórmula 1. Bem bacana, Ricardo Nunes, a gente adorou, só que não. O bônus, e aí pode rodar só para ilustrar, Vitinho, as imagens do Fluminense campeão da Copa Libertadores 2023. O apelido de Virgem das Américas não faz mais sentido, o único Virgem das Américas agora é o Botafogo, que não tem título da Libertadores entre os quatro grandes de São Paulo e Rio de Janeiro. Está aí o Marcelo... E do mundo, quem é virgem? Você cala a sua boca. Fazendo a festa da Libertadores de 2023. Parabéns aos tricolores, ao Flusão, tricolor campeão da Libertadores. E com isso fechamos este tema esportivo parra-político. O resultado da enquete é 66% que é passar o feriado viajando com o William. Eu vou fazer metas aqui nesse programa para a assinatura do membro do Instituto Conhecimento Liberta. Quando a gente bater as metas, eu vou sortear uma viagem comigo para o fim de semana. Mas aí você tem que se inscrever para virar membro do Instituto Conhecimento Liberta. A gente vai para Itaiaem. Vai para Itaiaem, vai para a Moca. 17% que iriam passar o fim de semana na Fórmula 1 e 16% no jogo da Libertadores. E com isso nós fechamos este nosso bloquinho de nuvem de palavras. Vamos agora para a macetada de notícias. Tem notícia de mais. Trazemos duas notícias para a macetada de notícias desta segunda-feira. A primeira delas é uma matéria do Guilherme Amado, nosso querido Gui, aqui. Sinceramente eu acho um pouco de viagem. Todos os dias compartilha com a gente no ICL Notícias suas informações, seus bastidores exclusivos falando que o post que o presidente Lula postou malhando na semana passada, não trouxemos aqui no rolê porque estávamos no feriado, né? No dia 4 o Guilherme postou essa matéria. Vamos ver o vídeo aí, a gente não precisa nem ter o áudio, mas o Guilherme traz a informação de que segundo o levantamento da consultoria ativa a web, com base em métricas de Twitter, Instagram e Facebook, o desempenho mostra que seguidores de Lula estão interessados em seu bem-estar pessoal do presidente e na narrativa de superação. O vídeo teve 12 milhões de visualizações no Instagram, uma postagem do dia da posse registrou 24 milhões, então desde que o presidente, da posse do presidente, esse foi o vídeo com mais engajamento, mostrando que o presidente Lula está pronto para voltar para a batalha, né? Já reassumiu totalmente suas funções como presidente da república, recuperando-se de uma cirurgia no quadril. Então tá aí o presidente, a gente mostrou o vídeo da Jaca mais cedo, né? O presidente virou produtor de conteúdos também de redes sociais. Além de ser presidente, tem tempo ainda de fazer uns videozinhos legais. Ô Guilherme, aproveitando aí, vou... Todo dia você manda um beijo pro seu namorado, manda um beijo pra minha noiva também, que está no chat aí, a Laura. E tá pedindo pra você falar sobre a plástica nas pálpebras do Lula. Manda um beijo pra Laura, um beijo pra querida Laura, que aguenta o Guilherme, né? É um trabalho também, é um trabalho de cuidadora do Guilherme, porque aguentar o Guilherme é um trabalho, então um beijo para a Laura. É, e também o Lula... Ô, não faz assim com a véia, porra! O Lula já fez a cirurgia da pálpebra ou ia fazer? Ou não ia fazer? Ou já fez? Eu não lembro dessa questão, eu vou procurar. Mas o Lula ia fazer, ele ia aproveitar essa parada pra fazer uma cirurgia plástica na pálpebra, porque ele estava com dificuldade pra fechar os olhos. Então, a Laura mandou aqui, te amo, beijo Laura, também te amo. Boa sorte pra aguentar o Guilherme, porque é um fardo segurar este homem nas costas. É... E aí, com isso, nós falamos sobre o presidente Lula aí, malhando, né? O seu melhor, eu não passo na porta da academia. Mas o presidente Lula malha todos os dias. Então, temos aí essa notícia de que essa postagem do presidente foi a mais visualizada desde as eleições. Próxima matéria é sobre a ressaca no Rio de Janeiro. Dessa vez, um tema mais sério. As imagens são impressionantes. A gente vai mostrar as imagens? Eu vou ler só o começo dessa matéria aqui, Vitinho, aí você pode colocar as imagens pra gente. Bombeiros retomam buscas por adolescente que desapareceu no mar durante ressaca no Rio de Janeiro. Essa imagem é mais impressionante porque essa mulher aí ficou parada, vem da onda chegar. Olha lá, ó. É... Vitor, essa aí você pode rodar de novo com o áudio, por favor. E a galera falando que a onda ia chegar, que a onda ia chegar, e a minha parada lá. Olha lá. Ela com a criança. Nossa, vem! E aí foram arrastados, e aí tudo foi arrastado no Rio de Janeiro. Impressionante essas imagens. Parece imagem de tsunami, assim, graças a Deus, não foi com essa proporção, né? Foi só uma ressaca muito forte, a onda do mar voltou com muita força e arrastou tudo pela frente. Pode rodar os outros vídeos, Vitinho, pra gente? Pode ir rodando eles com o áudio mais baixinho? Mas como vocês estão vendo aí, o mar invadiu pontos da orla do Rio de Janeiro em vários lugares. Tem mais outros dois vídeos, Vitinho, eu acho. Pode rodar os outros dois também. Mas o mar invadiu aí o calçadão em vários pontos da orla do Rio de Janeiro. A Conlurb, a empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, faz até agora a limpeza de diversos pontos das praias, tipo, do calçadão e das ruas da cidade que ficaram cheias de areia. Esse adolescente que a gente falou, desaparecido, participava de uma excursão e, além dos guarda-vidas que estão procurando ele, ele também é procurado por uma aeronave e por uma equipe de motos aquáticas e drones. A areia trazida pela força das águas lá no Rio de Janeiro continua no calçadão. Vocês estão vendo aí as imagens da areia invadindo as ruas do Rio de Janeiro, as avenidas a beira-mar do Rio de Janeiro. A capivara criativa falou que essa mulher parece eu vendo os problemas chegarem. É isso aí, cara. Eu fiquei impressionado. Porque volta pra aquele vídeo lá, Vitinho, de novo. O primeiro vídeo. É impressionante. Ela simplesmente parada, assim, uma ressaca brutal chegando e a mulher... Segunda-feira chegando. Olha lá, e a mulher calmamente, placidamente, com a criança junto. Aí a criança vai lá, puxa ela, fala, minha senhora, corre! E não deu mais tempo. Ela foi arrastada. Esperamos que nem ela, nem a criança, nem ninguém tenha se machucado e que encontrem aí este moço que desapareceu no Rio de Janeiro nessa ressaca fortíssima no Rio de Janeiro. Agradecer as duas mil pessoas que estão vendo aqui este programa neste momento e também a todos que estão comentando e participando. O Eduardo Yen perguntando se eu fiz uma foto com o véio da van em Balneário Camboriú. Não, não fiz, graças a Deus. Não encontrei nem Jair Renan, nem o véio da van em Balneário. Só encontrei meus amigos mesmo e pessoas muito queridas da audiência aqui do ICL que me encontraram por lá. Com isso, nós fechamos esse tema da nossa macetada de notícias. A gente vai pra outro quadro que está sendo muito sucesso aqui, não sei se estou gostando, que é o Figurinha Carimbada. Vamos lá. O Figurinha Carimbada, como todos vocês sabem, é um quadro onde a gente traz um tema do momento, mas falando sobre a figura que tem a ver com este tema. Hoje vamos falar sobre Jorge Pontual, jornalista da Rede Globo. Este aí que vocês estão vendo com sua belíssima careca lustrada falando sobre ele, que se envolveu mais uma vez em uma polêmica neste fim de semana. Como diz o Mano Brown, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. O Jorge Pontual já se desculpou pela bobagem e nós falaremos sobre ela agora. O Pontual, vocês estão vendo aí aqui do meu ladinho, deste ladinho aqui. É jornalista, escritor e correspondente da TV Globo em Nova Iorque, já atuou em vários lugares diferentes da Rede Globo, mas nos anos 90 passou a chefiar o escritório da Rede Globo em Nova Iorque e aí, desde então, concilia essa função de apresentador lá de Nova Iorque de comentarista no programa Em Pauta da Globo News. E neste programa Em Pauta da Globo News, o Pontual disse que, abre aspas, Israel tem o direito de atacar terroristas do Hamas, além de alvejar seus inimigos. E ironizou aqueles que acusam o Estado de Israel de praticar crimes de guerra. Vocês estão vendo aí que ele falou que é um direito de Israel, se eles estavam na ambulância se referindo a um ataque de Israel, um comboio de ambulâncias que deixou vários mortos na faixa de Gaza. Infelizmente, era isso que Israel tinha que fazer. Alvejar esses inimigos, analisou o comentarista. Ele ganha para isso, viu gente? Acredite se quiser, ele ganha para falar essas coisas. O ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, que criticou esse analista da Globo News, o Jorge Pontual, disse que é uma postura covarde e manipuladora sobre a guerra no Oriente Médio, inaceitável, vergonhoso, assustador. Uma coisa é condenar atos terroristas, a morte e o sequestro de civis israelenses. Outra é justificar as barbares, o genocídio e a morte indiscriminada de milhares de crianças inocentes palestinos, disse o Paulo Pimenta no X, no X, em um vídeo que o ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula postou nas redes sociais. O Pontual, como eu disse, depois que inventaram as desculpas, ninguém mais morreu, a frase é do Mano Brown, não é minha? O Pontual se desculpou, fez o famoso quem me conhece sabe. Disse que foi mal interpretado, que a intenção foi dar a versão de Israel, admito que não fui feliz, pois há muitos pareceu um endosso. Isso seria impossível. Ele disse que lamenta profundamente pelo aparente apoio a Israel. Aparente apoio a Israel? Peço desculpas por não ter deixado isso claro. Ele postou isso, foi a resposta que o Jorge Pontual deu após as críticas feitas pelo ministro Paulo Pimenta e por outras diversas críticas feitas nas redes sociais. E aí ele concluiu dizendo, de certo apenas um fato, os palestinos de Gaza vivem uma tragédia com muitas perdas civis, que lamento profundamente. Peço desculpas por não ter deixado isso claro. Não, não deixou, viu? O cara meteu que comeu um cogumelo mágico, né? Comeu um cogumelo mágico claramente, porque ele disse literalmente que era o direito de Israel atacar um comboio de ambulâncias se tinha lá um dos terroristas, um dos acusados de terrorismo que fazem parte do Hamas e que estava nesse comboio. E aí pediu desculpas, a Globo também postou uma retratação, então tá aí a outra matéria do splash do UOL, a Globo posta a retratação de jornalista que minimizou o ataque de Israel. Então a Globo News divulgou nas redes sociais a retratação feita pelo Jorge Pontual, lembrando que Jorge Pontual já tem outras polêmicas em sua carreira, né? Em 2022, na cobertura da guerra da Ucrânia, ele também já passou vergonha, ele fez críticas ao historiador Rodrigo Inhães, que fez uma participação na edição do zero, do edição zero da Globo News, depois que saiu do ar, o jornalista afirmou que ele é um historiador que não entende de história e aí, isso depois de uma discussão que eles tiveram no ar, né? De um debate que eles tiveram no ar, o Pontual disse que o historiador não entende de história e na época também foi macetado nas redes sociais, isso foi em 2022 ainda, quando o conflito entre Rússia e Ucrânia estava na crista da onda. E ele também tem uma outra polêmica, outras duas polêmicas que o Pontual se envolveu, uma delas no Twitter, isso é de 2017, né? O correspondente da Globo News em Nova Iorque fez um comentário no programa Em Pauta, ele disse ter passado um dia na praia para fazer uma reportagem sobre surf, só que em pleno verão dos Estados Unidos esqueceu de usar protetor, dei uma de foca. E aí ele apanhou muito nas redes sociais porque ele disse que por isso ficaria mais preto que o Obama até o fim do verão. Sim, foi isso que o George Pontual disse, não em 1915, mas em 1917, não, em 2017. Foi isso que o Pontual disse na época, já muito criticado nas redes sociais, né? Na época que o Twitter chamava Twitter. E aí, foi em 2015, isso mesmo, em 2015, mas lembrar essa polêmica de novo. Em 2016, ele fez uma piada sobre a morte da Carrie Fisher, a atriz conhecida por interpretar a princesa Leia na saga Star Wars, quando ele imitou o Chewbacca ao vivo. A gente não tem o vídeo porque a gente quer poupar vocês, mas quem estava lembra dessa imitação, também viralizou nas redes sociais e também foi desaprovado esse comentário infeliz do George Pontual à época da morte da Carrie Fisher, atriz de Hollywood. E para terminar as polêmicas do Pontual, ele também dançou Gangnam Style e entrou no ar com uma máscara de cocô. Ele fez isso durante transmissões da Globo News. Ao falar de uma pesquisa que concluiu que um beijo de 10 segundos seria capaz de transferir 80 mil bactérias, o Pontual usou uma máscara de cocô para falar... E não tirou mais. E não tirou mais. Agora ele não usa máscara, agora ele vomita mesmo. Está aí ele usando uma máscara de cocô para falar que um beijo transmite bactérias e por isso seria nojento como beijar um cocô. Cocô é o que aparentemente tem saído da boca de Pontual há algum tempo e que ele não parece voltar atrás, né? Então, esse é o nosso figurinha carimbada de hoje, Jorge Pontual, apresentador da Globo News e da TV Globo em Nova Iorque, que mais uma vez se empolveu em polêmicas. E a gente trouxe hoje um históricuzinho do Jorge Pontual para vocês aqui. Um históricuzinho. E com isso fechamos o nosso figurinha carimbada de hoje. Vamos agora para os vídeos divertidos, legais, não tão legais assim, das redes sociais no nosso, o melhor que você não viu. Roda a vinheta. Oi, eu. Oi. Desculpa. O que aconteceu? É que não tem mais operador de áudio agora. Ah, eu dei uma tossida. Ah, eu não sabia. É, eu esqueci. Perdão. Peço escusas pela tossida que dei no ar. Valeu. Agradecendo aqui o comentário de vocês todos aqui que estão comentando, mais de quase 2.500 pessoas vendo. O Gabriel Blasco dizendo o famoso boca de latrina. O Wellington falou um negócio que eu não posso ler porque senão serei processado. Mas eu li aqui o Wellington, a Camila Guerra, a Alana Oliveira dizendo que o Pontual tem feito comentários lastimáveis e deprimentes. O Bad Dog diz que o Bad Dog diz que a boca é o Anos da Face citando o... Qual é o nome do personagem, Guilherme? Do... Choque de Cultura? Esqueci. E o Bad Dog... O Rogerinho? O Rogerinho. E o Bad Dog diz que o Pontual não tem timing. O Jorge Pontual também já foi corrigido pelo Lula ao vivo. Lembra-nos a capivara criativa. A Karen Potter diz que tanto jornalista competente demite esse cara e contrata o melhor. Espero que você esteja falando de Jorge Pontual, viu? Porque eu não tenho outro emprego, Camila. Eu só tenho esse. Mas vamos lá para os vídeos que a gente separou para vocês, do melhor que você não viu. O primeiro deles é um vídeo que eu... Não, é... O primeiro deles, gente, o nome que está aqui é um nome que eu não lerei do nome do nosso negócio. Mas é um dos vídeos mais compartilhados hoje. O Porta dos Fundos fez um vídeo com o Antônio Fagundes para conscientizar em relação ao Novembro Azul, que é o mês da conscientização do câncer de próstata. O vídeo tem uns três minutos. Eu separei 45 segundos. Espero que o Eduardo Moreira não esteja vendo neste momento, porque senão a demissão vem. Vejam o vídeo que o Porta dos Fundos fez para conscientizar sobre câncer de próstata. Você vai liberar esse cu aí? Colocar o cozinho para jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença, que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar um profissional cutucar o seu botico é a melhor escolha para uma vida saudável. Por preconceito, o homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico por achar que essa experiência vai afetar de alguma forma a sua sexualidade. Mas isso é um mito. Não existem evidências de que abrir a avenida para deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual. Então, esse foi o recorte que o Dudu postou aí nas redes sociais. Foi muito polêmico, Guilherme. As pessoas estão comentando aqui, dizendo que é legal fazer humor com esse tipo de coisa, porque mais gente vai furar a bolha, certamente, né? Não é só a bolha do pessoal do Porta dos Fundos, mas até que ponto alguém ficará convencido em ir fazer o exame de próstata e tratar sobre este tema por conta deste vídeo engraçadinho é legal, né? Vendo o Fagundus falando em baixarias, mas até que ponto isso vai realmente trazer conscientização para as pessoas em relação ao câncer de próstata. Eu acabei de marcar o horário aqui. Já devia ter marcado. Terça-feira. Mas você não está na idade ainda, Guilherme. Você é muito jovem ainda. Tem que prevenir, né? É, muito jovem. Mas é um tema muito sério, né? Foi uma tentativa do Porta dos Fundos de fazer humor com isso. Muita polêmica nas redes sociais, a gente dizendo que é um tema sério, que não deve ser feito piadinha. Outras pessoas achando genial, eu fiquei dividido. Eu e o André Graziano, lá da nossa produção do ICL. Um beijo para o André, que ficou chorando, que eu não falo sobre ele. Aqui um beijo exclusivo para você, André Graziano. Nosso querido aqui das redes sociais, do nosso ICL Notícias. Tricolor, Tricas. Nós, eu e o André, assistimos esse vídeo agora à tarde e ficamos com essa mesma opinião de Mixed Feelings em relação a este vídeo. Vamos para o próximo. O próximo é o vídeo do Van Gogh. Com o tweet junto, eu queria fazer esse comentário porque alguém postou aí embaixo vários momentos de arte sendo feita em 2022, arte contemporânea. Pode rodar sem áudio mesmo, Vitinho? Não precisa de áudio, não sei não. Vocês estão vendo aí, pessoa com vaso sanitário, o computador fazendo, a pessoa sendo pintada. E aí, em comparação com arte em 1882, que é o Van Gogh fazendo suas obras de arte e tal. E aí o Tinoco fez um comentário que eu achei bacana. As pessoas de 1882 tratavam o Van Gogh igual vocês tratam os artistas de hoje. Eu não estou dizendo que toda essa arte que está aí, né? Acho que o Tinoco também não quis dizer isso. O Tinico não quis dizer isso, mas que as pessoas tratavam os artistas desse jeito aí, né? Tratavam, menosprezando os artistas. Normalmente, os artistas não encontram sucesso nas suas obras durante o seu tempo, né? Eles encontram nas gerações vindouras, que às vezes não compreendem o que está sendo feito. Mais ou menos o que rolou com o Van Gogh. O Will, estão falando aqui que eu estou no escuro, para me tirar do cara a bolsa. É um protesto contra a Enel. O Enel. É isso. É um protesto contra a Enel. Nós vamos deixar o Guilherme no escuro aí, na gruta do ICL, até que a Enel restabeleça a energia elétrica em toda a cidade de São Paulo. E assim o... O Vitinho... O Vitinho... Oi? Falaram que eu sou jovem demais para abrir a avenida para o médico. Isso. Mas é mesmo, você é jovem demais. O Gustavo Pinto falou que Tricas é homofóbico. Mas Tricas, quem usou o apelido de Tricas foi o próprio São Paulo. Não creio que exista homofobia no apelido de Tricas. Então, mas se alguém achar que houve... Eu tenho esse debate há muito tempo, mas parece que não há. As pessoas elogiando aqui também o Fagundes. O Rodrigo Martins disse que quarta-feira vai no urologista, vão no urologista. Façam o exame. Gente, os homens são as pessoas que mais ficam doentes porque tem que ter o cuidado da mulher, né? A gente trouxe esse tema lá, o tema do Enem. As mulheres que têm que cuidar da saúde dos homens. Marca médico. Tomem vergonha na cara e vão no médico. Vão no urologista, no próprio urologista. Vão cuidar da saúde de vocês para não ficar ainda mais trazendo trabalho para as mulheres que precisam cuidar de vocês. Seus marmanjos. E a Marília Gonçalves disse que estão todos no porão do Luíde. Do Luíde? Do Luíde? Do Luíde. Isso, do Luíde. Do Luíde. Luíde, ela corrigiu aqui. E aqui estão todos falando sobre isso. Se a gente tem separado mais um monte de coisas que não mostraremos, só vou mostrar um deles, que é o burro do Shrek. Que é só para retratar como eu estou me sentindo nessa segunda-feira. Já dizia o burro do Shrek. Quando tudo isso acabar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Quem viu o Shrek, conhece a referência. E eu estou nessa pegadinha segunda-feira, mas já estou querendo chorar em posição fetal. De tão cansado que estou. Mas vocês não têm nada a ver com isso. O que me interessa é que nós estamos com quase 2.500 pessoas assistindo o programa. Neste momento, agradecer a audiência de todos e todas vocês. O Leandro Odds teve que atingir os burgueses para reclamarem da Enel. Fez o comentário aqui. É verdade. Só quando atingiu os bairros nobres de São Paulo é que os ecos dos problemas da Enel começaram a ser amplificados. E aí nós estamos chegando no finalzinho deste programa. Com mais de 2.500 pessoas vendo o programa, vamos para o que vem por aí. Roda a vinheta. Não tem a tela, tá? O que vem por aí hoje sem a nossa arte, porque o Guilherme estava dormindo à tarde e resolveu não fazer nossa arte. Mas vocês não ficarão sem saber o que pode vir por aí de hoje para amanhã. Em primeiro, o que eu separei, três teminhas para vocês. Amanhã completa um mês do ataque do Hamas a Israel. Então certamente esse tema vai voltar. Foi retrospectiva sobre o que aconteceu desde então, né? O massacre que tem acontecido na Palestina, especialmente na faixa de Gaza. Então amanhã completa um mês do ataque, né? No dia 7 de outubro foi o dia do ataque. Amanhã 30 dias deste ataque. Então certamente os temas Israel, Hamas e Palestina devem voltar aos trending topics por conta deste aniversário macabro deste ataque do Hamas a Israel. Também temos o prêmio Multishow amanhã à noite sendo transmitido pela primeira vez em TV aberta. A TV Globo também vai transmitir a sua 30ª edição do prêmio Multishow, um dos principais prêmios de música e cultura do Brasil. Será transmitido amanhã a partir das 8 da noite em TV aberta. Então o prêmio Multishow deve aparecer nos trending topics. Hoje à noite tem Vasco da Gama e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, o Red Bull Bragantino e o Grêmio chegaram no cangote do Botafogo. Hoje o Palmeiras e o Botafogo estão empatados em número de pontos, mas o Botafogo tem dois jogos a menos. Se o Botafogo não ganhar estes dois jogos, o Palmeiras chega muito próximo agora, neste momento, empatado com o Botafogo. Então certamente Vasco e Botafogo vão chegar aí aos trending topics neste jogão clássico do Rio de Janeiro. E aí o último tema é reforma tributária. Amanhã, às 9 horas da manhã, o CCJ vai votar a proposta de reforma tributária que está sendo negociada aí há alguns meses, em especial por parte do governo. Ela deve ser votada no CCJ. Deve ser tema amanhã do nosso ICL Notícias 1ª edição. E também tema de debate nas redes sociais. Temas para você ficar ligado aí nesses próximos dias. Nesses próximos dias não. Na verdade de hoje para amanhã. Amanhã tem mais Rolê ICL. A gente vem acertando bastante, né? Temos acertado bastante. Nossa bola de cristal. A minha bola está lustrada. Minha bola de cristal. Para trazer para vocês as melhores previsões do que virá por aí. Vamos passar rapidamente pelo que está acontecendo ao vivo neste momento. Vou colocar seu zap zap. Tomei uma vinheta na cara aqui. Fiquei levemente surdo. Mas aqui estamos vendo o que está acontecendo agora no Twitter. Os assuntos do momento. E vou destacar dois para a gente fechar este programa. O número dois aqui é Marcos Leonardo. As pessoas estão discutindo por que Marcos Leonardo, jogador do Santos, jovem jogador do Santos, não foi convocado para a seleção brasileira. Está aqui um post dos nomes convocados para os próximos dois jogos do Brasil. E aí os destaques, o principal destaque, um dos nomes ali, é o do Hendrik, jogador do Palmeiras, que foi convocado pela primeira vez aos 17 anos para a seleção principal. Eu amo esse vídeo do Mbappé triste e feliz. O Hendrik convocado, mas o Marcos Leonardo não. Então está aí o Marcos Leonardo com excelentes números. Isso, o Marcos Leonardo com excelentes números no Santos, não sendo convocado. Porém, aqui vocês estão vendo só o nome de jogador de futebol. É sobre isso que o Brasil está falando neste exato momento. O Hendrik está aqui na lista. Jovem jogador do Palmeiras, atacante do Palmeiras. Está aqui o post do Palmeiras convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. E com isso passamos pelo que aconteceu neste momento nas redes sociais, no X, no Twitter. E nós vamos chegando ao final do rolê ICL desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Agora vocês ficam com Gabriela Varela, Chico Sá e Chico Pinheiro, o par de Chicos mais fofos do Brasil. E a nossa Gabi comandando o ICL Notícias 2ª edição das 6h às 7h30. E depois nós temos eles, Roberta Garcia e César Calerron, entrevistando hoje Valesca Araújo, consultora esportiva do nosso Sinapse ICL. A gente está de volta também aqui às 5h da tarde no rolê ICL. Beijo, tchau! Olá, bom dia! Bem-vindos ao Sinapse ICL. Graças a Deus, hoje é a sexta-feira do ICL. Rolê 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 ICL. O que é isso?